Bom dia pra você ligado aqui no Raiz Tricolor. Vamos embora hoje dia 5 de janeiro de 2024, quase saiu 23, e tá aqui começando mais um Giro de Notícias. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente poder falar bastante de Fluminense, beleza? Então roda aí a vinha. A gente começa falando aqui sobre CBF. Aí você vai falar, Gabriel, o que isso tem a ver com o Fluminense? Não, tem a ver com o Fluminense sim, pô. Porque o treinador do Fluminense nesse momento está na CBF. Vamos lá, tá? Eu expliquei ontem todo o rebuliço ali do que está acontecendo na CBF. Explicando agora bem, bem, bem resumidamente. É o seguinte, o Edinaldo Rodrigues está de volta à presidência da CBF, por meio de uma liminar. E com isso, e agora sabendo que o Carlo Antielotti já não vem, já renovou com o Real Madrid, o Edinaldo deu uma entrevista para a revista Veja, dizendo que a sua prioridade nesse retorno ao comando da CBF será escolher uma comissão técnica definitiva para a seleção brasileira. Está aberta aqui a matéria no GE.globo, porque também tem mais apuração do Martim Fernandes e do Rafael Zarco. E isso interessa a gente porque, segundo aqui o que diz a matéria, os nomes na mesa do, de novo, presidente da CBF são Dorival Júnior, que hoje está no São Paulo e tem contrato até o fim do ano, e Felipe Luiz, jogador que acabou de se aposentar do Flamengo. O Felipe Luiz aqui diz que fez alguns cursos e tal, enfim, mas acabou de se aposentar. E diz aqui que o Edinaldo tomou a decisão de escolher o técnico em definitivo, depois que o plano de ter Carlo Antielotti, a partir do meio do ano, foi por água abaixo. Hoje, o técnico da seleção, Fernando Diniz, também está no Fluminense, e os dirigentes tricolores sempre reforçaram que não queriam perdê-lo para a seleção. E aí é que diz o trecho do que fala o Edinaldo. A primeira meta é inscrever a seleção brasileira no torneio pré-olímpico. Foi o problema que fez, inclusive, o Edinaldo voltar à seleção, à CBF, né? Eu expliquei isso ontem. E resolver a questão do técnico e da comissão técnica definitiva da seleção principal. Aí fala aqui que a Copa América ser disputada durante o Brasileirão vai fazer com que os clubes fiquem desfalcados por nove rodadas, e isso seria, por exemplo, um inconveniente para poder segurar um tempo a mais o Diniz comandando seleção e Fluminense. E aí ele fala, inclusive, também depois que soube lá da notícia da liminar do STF quando estava no hospital com a esposa que está internada. E ele já falou também que não vai se candidatar novamente à presidência da CBF mesmo, não. Cara, vamos lá. O que isso interessa para a gente? O que isso mostra? Primeiro, não dá para o Fluminense topar realmente dividir técnico há mais tempo com a seleção. O Diniz é muito importante, não perdê-lo foi muito importante, mas não dá, por exemplo, para a gente passar nove, dez rodadas do Campeonato Brasileiro no meio das Copas sem ter um treinador, pô. Não dá. Sem ter um treinador, não dá. Não dá. Então, assim, não dá para dividir. E aí, numa dessa, aparentemente, a CBF também não está satisfeita com o trabalho do Fernando Diniz. Porque eu já falei aqui que, apurando essa situação, eu já falei. O que pessoas do entorno do Diniz falaram é que, primeiro, é muito difícil tirar o Diniz do Fluminense. Só que, segundo, uma proposta da seleção faz isso. Então, se a seleção quiser o Diniz, ela leva o Diniz em definitivo. Isso é um fato. E o Fluminense fez bem e tal de dividir. Eu não gostei muito, mas entendo ali a lógica no meio da temporada. Deu certo, está aí o título da Libertadores. Mas dentro do campo mesmo, ali avaliando, toda vez que o Diniz saía para a seleção, o Fluminense voltava abaixo. Então, não é para continuar dividindo. E nesse ano, com o Copa América no meio do Brasileirão, também não tem a menor lógica nisso. Então, assim, a CBF meio que tratou o Diniz como um temporário mesmo. E agora, na hora de querer um técnico, os nomes na mesa são Dorival Júnior, acho um bom nome, já que tomou o calote lá do antelote, acho um bom nome para a seleção. Falando agora como analista da seleção. E o Felipe Luiz, assim, tem respeito ali ao Felipe Luiz. Por mais que tenha jogado no rival, nunca foi um cara que, pelo contrário, já deu até assistência para o Iaco Felipe fazer gol. Mas, assim, não dá para a gente tirar o funcionário temporário e meter um estagiário lá na seleção. O Felipe Luiz nunca treinou. Ele saiu dos gramados. Como jogador, não tem nem 30 dias. Meter um estagiário na seleção é complicado. A gente volta lá atrás. O Felipe Luiz é o Dunga gente boa de cabelo grande. Porque na carreira e etc., é até pior, porque o Dunga ainda era campeão como jogador. O Felipe Luiz muito mal jogou Copa. Então, assim, estamos falando aqui de preocupação com a seleção brasileira. Mas eu já falei aqui algumas vezes também, né? Minha preocupação com a seleção brasileira foi a nível 9 com o Fernando Diniz lá. Sem o Diniz, ela volta para o nível 3, nível 2, que é o nível que ela já vem há muito tempo. Vamos ver como é que vai ser isso daí, tá? O movimento dos próximos dias pode ser forte, porque se o Felipe Luiz não decidirem ir para cima dele, ou ele já tiver apalavrado com outro time, sei lá, e não for no Felipe Luiz. E o Dorival, que tem contrato com o São Paulo. A CBF não paga multa, né? Para tirar treinador de time brasileiro. Se eles mantiverem isso, eu não duvido de virem forte para cima do Diniz, tá? Não duvido. E aí, enfim, tem que ficar de olho aí. A gente vai ter que acompanhar essa questão da CBF aí também. Notícia que saiu no portal Olé da Argentina. Fala sobre Di Maria. Tá aqui, ó. Deixa eu botar aí na tela para vocês. A novela do futuro do Di Maria. E assim está a história. E aí, enfim, a matéria fala sobre a vinda dele possível para o Rosário Central e tal. Mas o que traz novidade é... Está terminando o contrato agora com o Benfica, em junho de 2024. O Rosário Central sonha com a sua volta. E ele já recusou ofertas do Grêmio e do Fluminense. Exatamente. Diz aqui na matéria do Hernan Claus que Di Maria recusou ofertas de dois clubes poderosos do Brasil. Disse não tanto para Grêmio quanto para Fluminense. Já que não é sua intenção jogar nesses times no momento. Ainda que seguem chegando ofertas do Brasil. Palmeiras também tentou para depois... Para conseguir trazê-lo, né? Depois levá-lo, no caso. Depois de terminar o vínculo dele com o Benfica. O Di Maria aparentemente vai a caminho do Rosário Central mesmo. Mas assim, o Fluminense tentou o Di Maria. Achei interessante. Manda um WhatsApp. Toma um não. E volta para casa. Mas tentou. Falando em ponta, inclusive, que o Fluminense tentou e tenta, enfim, e etc. Informações sobre Léo Chu. Você vai falar Léo Chu? Eu já ouvi esse nome antes. Exato. O Vitor Lessa trouxe a informação de que o Fluminense fez uma primeira sondagem ao Léo Chu para saber as condições de uma possível negociação. Quem é o Léo Chu? Você pode estar se perguntando, né? É justo você se perguntar. O Léo Chu é um jogador de 23 anos. Um ponta revelado no Grêmio. Que aqui no Brasil, além de jogar no Grêmio, também jogou pela equipe do Ceará. E que já interessou... Está aí, ó. É aí. Estava aí. Isso eu nem tinha percebido. Ele já interessou ao Fluminense uma vez lá em 2021. Aqui, ó. Esse aqui é o Léo Chu. Naquele momento, ele acabou saindo da equipe do Grêmio e indo para a equipe do Seattle Sounders. Está aí na tela, inclusive, outra foto mais recente do Léo Chu. O Seattle Sounders foi a equipe que ele foi lá para os Estados Unidos. Novamente, ele tem só 23 anos. Quando o Fluminense negociou com ele lá em 2021, foi na mesma época que chegou o Nonato. O Fluminense tinha... Ele tinha sido oferecido ao Fluminense. Acabou fechando depois com o Searo Sounders. O Grêmio segurou um percentual e etc. Fato é que ele está na sua terceira temporada lá, né? Na primeira, ele chegou ali já do meio para o final. Mas 2022 e 2023 foi titular da equipe do Seattle. Foi campeão, inclusive, no ano passado. Participou ali da equipe... Do time ali, né? Que acabou campeão... Aliás, perdão, ele participou do time que foi para o Mundial de Clubes. E acabou perdendo para o Auali. O time que foi campeão, ele estava no time que foi campeão da Conca Champions. Ele até chega no time, mas não... Ele participa daquele time campeão, mas depois que já tinha acontecido o título. Deu para entender, né? O título acontece, ele chega depois. Mas ele chega aí para o Mundial, ficou no banco, não jogou. E nessa temporada, ele com 39 jogos por lá, tem 5 gols, 8 assistências. É um ponta, um jogador de mais velocidade. Sim, obviamente eu não acompanho a MLS, acompanho pouco o Léo Chu. Mas é um jogador jovem que a gente precisa ver como seria a modelagem, né? Como o Lessa só falou em contato inicial para avaliar se vai fazer uma proposta. Segundo o Lessa, ainda tem outros dois nomes que estão monitorados pelo scout e que são essa possibilidade para o ataque. Questões de contrato, tá? O Léo Chu tem contrato até o final do ano, agora de 2024, lá com o Seattle Sounders. No meio do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato. Ou seja, o Fluminense pode estar visando o Léo Chu também já para 2025. Mas o time da MLS, o Seattle Sounders, pretende vender. E o staff ali do Léo Chu tem interesse de trazer o jogador também de volta para o Brasil. É isso. Outros clubes que também estão interessados, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia e Internacional. Essas são informações do Vitor Lessa, tá? Vamos lá. É isso então, tá? Essas eram as notícias de hoje. Não esquece de deixar um like aqui embaixo. Se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Dá aquela moral aqui para a gente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.